Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield. No episódio passado nós batalhamos contra um Badge que entrou aqui no estádio sem poder e também contra a Nessa. E nesse episódio nós vamos batalhar... Bom, eu não sei, eu não vi a Bracket ainda porque passou muito rápido, então... Nós vamos descobrir isso agora! Ahm... Eu acho que essa é a última partida da final, então se eu não ver mais vocês aqui, até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, nós já estamos na segunda partida das finais. Os nossos quatro últimos desafiantes. Quem deles será o último a sobreviver? Se vocês estiverem aqui agora entrando nesse canal, senhora e senhor, nós estamos presenciando uma final surpreendente aqui na Liga. Pokémon com o ex-competidor Badge aparecendo no meio do campo. Mas a N não foi... Ele não foi para pra N, na verdade. Foi o que eu quis dizer. Quem foi que escreveu esse roteiro? Neste lado nós temos... A prodígio no Karate de Galar. Vamos ouvir todos saudando a líder de ginásio Bea. Yeeeey! Ninguém saudou ela. Eu prometi pra você, os meus ataques irão acabar com a sua alma. Que o melhor treinador vença. Hayá! Eu tô literalmente fazendo a mesma voz que eu faço pra um monte de garota com ela. Eu não lembro qual era a voz que eu fazia pra Bea. Enfim! Nós vamos enfrentá-la agora como nosso primeiro desafio da final. Ela tem um outro após ela. Mas eu não poderia estar mais feliz com a seleção de pessoas pra gente enfrentar aqui. Digo, a Nessa é uma das minhas favoritas, se não a favorita. E logo depois tem a Bea também. Que ela também não é uma das top 3, mas ela é demais também. Você pode ter vencido aquela, mas aqui vai ser totalmente diferente. Eu acabei de inventar essa fala, não li a parada. Então vamos fingir que ela disse isso. Ok, Bea. Ou Bea. Ou Bernadette. Nós vamos te enfrentar agora. Foi uma batalha boa lá no seu estádio, no seu ginásio, mas... Eu acho que eu já sei. Já tô craque de como que eu vou derrotar você nessa batalha. E vai ser com o gorducho acabando com seus pokémons. Tipo, lutador. Vai ser lutador contra lutador aqui. E eu não tô nem aí. Aliás, lutador contra lutador não. Eu vou usar a pedra contra ela. Ah, ela tomou knockback. Nossa. Aliás, ela tomou recoil. Muito recoil, por sinal. Fly press. Caramba, cara. Ok, o Sony Edge deve dar um fim nele com a metade da vida. Ué? Eu errei. Ah, não. Ok, vai ter que ser o Sony Edge de novo. Por favor. Ah, droga. Eu sinto muito o gorducho. Droga, cara. Por que ele tem tão pouco HP também, cara? Ninguém merece 190 de HP. Bom, eu acho que ainda é o que tem mais HP no meu time. Mas ainda assim, é muito pouco. Corvinite, mostra pra ele como é que se faz. Eu acho que eles tem fraqueza contra... Alguma coisa do Corvinite. Ou ferro ou... É, contra voador. Perfeito. Eu acho que o Drill Peek vai ser mais do que o suficiente pra acabar com isso. Eu só tenho que aguentar esse golpe. Maravilha. E agora, Drill Peek. Isso, maravilha. Menos um. Pode mandar o resto, B. Eu não tô mais pra brincadeira. Já achei a sua fraqueza. Eu vou continuar com ele aqui. O nome dele é Corvinite. Eu nem sei que Pokémon é esse que você vai mandar a mais. Felins. Eu vou dar hit kill nele com o Brave Board. Eu tenho certeza. Eu tô nível 55. O Brave Board deve ser mais do que o suficiente pra acabar com isso. Vamos lá, Corvinite. Mostra pra ela o quanto que a gente evoluiu. Evoluiu. Maravilha, cara. É muito dano. É muito dano. Não sei como. Apenas aceite, B. Oh, oh, oh. É, quando você toma um recoil mais alto do que o dano que o seu oponente tá te dando, você sabe que tem alguma coisa errada. Vamos trocar de Pokémon agora, só pra não ficar super injusto. Digo, eu tô trazendo meu Pokémon mais forte aqui agora, mas... Eu acho que o Corvinite seria melhor aqui, de qualquer forma. Embora eu tenha Bounce Up também, Bounce quer dizer, eu acho que o Corvinite seria melhor. Eu não sei. Eu vou tentar isso agora. Vamos tentar curar o Corvinite, pelo menos, porque eu quero que ele seja o meu amiguinho que vai fazer Dynamax no final da sua partida. Então, eu quero ele saudável. Agora, eu vou tomar dano por causa disso. Eu vou. Mas não tem problema. Porque o Corvinite tá bem e é só ele que importa. Porém, o Cinderace tá aqui. Vamos aproveitar que ele tá aqui e... Por que não usar um Bounce e ver o que que dá, né? Eu posso errar ou eu posso simplesmente dar um dano absurdo e dar hit kill nele? É uma possibilidade. Submission. Não, nada pra você. Ahn... E... Eu vou acertar... Isso! Ok. Eu acho que isso... Não deu hit kill, droga. Foi como eu imaginava. Se fosse o Brave Bird, com certeza daria. Submission de novo. Você vai dar um pouco de dano em mim. Minha nossa, deu muito dano. E nem foi super efetivo. Isso vai diminuir meu ataque e meu defesa. Aliás, meu defesa e minha special defense. Tá legal. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que usar o... Ah, qualquer coisa que serve. Eu vou até tomar o... Ai, não. Eu sou muito imbecil. Eu tinha esquecido completamente disso. Droga! Ok. Eu vou tomar o recoil por isso. Ai, meu Deus. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se eu der outro... Se eu usar outra vez essa habilidade, eu vou conseguir. Mas eu vou pelo seguro, que é o bounce. Eu posso errar, entretanto. Esse é o grande problema. Se eu errar, é o meu fim. Por favor, não erra, Sinderace. Prova pra mim que você não vai errar isso. Anda, anda, anda. Isso! Maravilha. Agora não tem como escapar. Diga a Deus, véia. Caramba, por um seguro eu achei que fosse errar e toda a minha estratégia iria pro saco. Eu ia ter que trazer o Corvinite agora. Sir Fett! Eu acho que é a hora já do Corvinite entrar. Briga de pássaro. Eu adoro ver pássaro se batendo, porque é mó engraçado. Eu acho que eles tão putos com a vida quando... Principalmente o Sir Fett. E o Corvinite com esses olhos de remédio. É muito engraçado ver pato se batendo, sabe? Então eu meio que associo o Corvinite com o pato também. Engraçado. Eu não tô estimulando rinha de pato, pelo amor de Deus. Seria engraçado. Mas eu não tô estimulando isso. Por favor, YouTube, não me processe. Aí vai. Brave Bird! Mostra pra ele! Hit Kill! Seu Sir Fett não é de nada, véia! Ele já me deu muito trabalho no estádio, mas agora... Ele não é páreo para o meu Corvinite. Ok. E o último Pokémon dela é definitivamente que ela vai fazer o... Gigantamax. É hora de ir com tudo! É! Tá legal. Me mostra o que é esse tudo. É só uma champ. Uma shop. É uma champ. É uma champ. Eu sabia que era esse o nome. Tá legal. Eu já vi qual é a versão Gigantamax dessa coisa. Não é legal. Não é bonita. Mas eu quero de qualquer forma enfrentá-la com o meu Corvinite. Seria mais seguro talvez com o Zinderace. Mas ele lutou bravamente até aqui. E eu acho que o Corvinite não foi vingado bastante depois de todas as batalhas que ele já enfrentou. Ele ainda precisa brilhar. Pelo menos uma última vez. E que seja nesse torneio que vai decidir se nós somos ou não capazes de ser campeões. Tá legal. Vamos destruir tudo. Ai meu Deus. Eu detesto essa transformação. Ela é muito grotesca, cara. Olha só pra isso. Ele é muito enorme. Ai meu Deus. E aí, my champ? Como você tá, cara? Eu sei lá, cara. Ele realmente parece um lutador agora de UFC que vai me abraçar todo suado. E ai, eu tenho... Mas ele tomou muito dano. E eu espero que esse vento tenha secado seu suor. Porque, meu Deus. Eu vi uma batalha de UFC recentemente. E os caras ficam se agarrando. É muito... Eu não gosto de ser abraçado por gente suada. Enfim. Por que que eu tô falando isso aqui no meio de uma batalha Pokémon? Eu não sei. Vamos acabar com isso. De uma vez por todas, Corv Knight. É isso, Bea. De uma vez por todas. Essa vai ser sua última batalha contra mim. A não ser que você queira enfrentar de novo pelo título. Mas eu acho que você não seria louca. É isso. Corv Knight. Essa é sua hora de brilhar, amigo. Bom trabalho. Com isso nós derrotamos a treinadora Bea. A do tipo lutador. Aqui. Eu espero que eu não tenha aprendido nenhuma habilidade. Senão seria muito anticlima. Senão tá tudo sob o controle. Bom trabalho, amigão. Você saiu ileso dessa vez. Quer dizer, quase. Mas... É. Vencemos da Bea. Eu não sei muito o que falar nessas horas quando a gente derrota. Só fico animado e demora muito pra mudar, mas... E a Bea foi derrotada. A desafiante Ero mostrou suas habilidades. Muito obrigada pela partida. Eu adorei batalhar com você e sua equipe. Eu estou com raiva por ter perdido, mas eu também estou satisfeita por ter sido revigorada. De uma certa forma, eu acho que pode-se dizer que foi melhor que a gente tivesse tido essa batalha. Eu espero que você consiga encontrar mais treinadores e que consiga mais partidas no futuro. E eu espero que... Cada encontro seu seja cheio e repleto de espírito. A próxima partida começará em breve. Então vão sair das suas cadeiras. Fiquem até o intervalo comercial. Uh. Esses são os resultados do segundo round. Meu Deus. A gente vai lutar contra o Ray, hein? Ai, caramba. Ele derrotou o Pierce. Meu Deus do céu. É sério que eu vou de novo enfrentar esse cara? Mano, você não deveria vir até aqui. Oi, galera. Desculpa, pai. Eu achava que eu poderia ter a vingança do meu irmão, mas ele acabou perdendo para o Ray. Você batalhou tão mal que as pessoas vão acabar achando que nós dois somos fracos por sua causa. Só porque nós somos irmãos. Você entendeu errado, irmã. O Ray é muito forte. Mas eu consegui mostrar a todos da plateia o quão incrível é uma batalha sem usar o Dynamics. E eu vou esperar para onde quer que eu vá. Tá legal. Eu já entendi, mas... Isso era exatamente por isso que eu queria que você vencesse. Eu ainda acho que você fez uma batalha brilhante, irmãozão. Eu estou contando com você para vencer, irmãozão. Entendeu? Eu estarei torcendo por você. Desculpa por não conseguir impedir ele na final. O Ray está te esperando no campo. Estaremos atrás lá, torcendo para uma ótima batalha. Obrigado, Rayran. Ai, meu Deus. Cara. Aliás, obrigado, Pierce. Vou me deixar de novo contra o Rayran. Eu queria terminar esse episódio aqui, porque o próximo episódio vai ser muito longo. Porque eu provavelmente vou tomar uma surra para ele. Mas vamos logo com isso. Eu não estou nem aí. Esses episódios têm que ser mais longos, porque eu tenho que acabar logo essa série. Ninguém mais aguenta ver Pokémon. Eu sei. Tem gente que gosta, mas tem gente que também não gosta. Enfim. Agora sim. Essa vai ser provavelmente a última vez que nós entraremos em campo. Cara, essa já foi a terceira vez que eu disse isso, mas... Aí vem a última batalha da final. Quem será que vai se tornar o grande desafiante a enfrentar o campeão Leon? Realmente. Quem será a estrela brilhante? A desafiante é? Ou o treinador rival do campeão Leon? O treinador de dragões, Rayran? Eu acho que o Rayran, porque ele é muito forte, mas... Você realmente é especial, garota. Você chegou até aqui. Eu acho que é por isso que o campeão recomendou você, não é? Leon, meu rival. E ele escolheu você, então. Eu tenho que provar a ele que eu sou melhor do que você para te derrotar. Eu remanejei toda a minha equipe, então agora nós estamos mais próximos do que nunca de derrotar você em uma batalha. Você deve estar achando que você pode me derrotar. Mas eu vou dizer que você está muito errado. Quer dizer, mas se você acha que esse é o mesmo Rayran que você enfrentou no desafio de ginásio... Então, eu vou mudar a sua mente. Uh-oh. Ele mudou a equipe dele. Seria engraçado se não fosse mais tipo o dragão, mas eu acho que é. Bom, aí vamos nós. Outro Rayran usando o Torkoal. Eu acho que ele já tinha esse pokémon na outra, então não é surpresa pra mim. Eu não lembro exatamente, mas... Aí vai ele. Ele é de longe a batalha mais incrível que a gente teve aqui nessa série. Se você por algum motivo não viu, assista. É incrível a batalha contra ele. Já chega disso. É hora de fazer tudo pegar fogo. Ai, eu esqueci disso. Ele gosta de mexer no clima do lugar, não é? Bom, você que pediu. Vamos fazer isso daqui pegar fogo, Rayran. Eu não sei se vocês deveriam usar uma habilidade tipo fogo aqui contra esse Torkoal, mas... É. Eu vou só continuar com as minhas habilidades normais, que são mais seguras. Uh, Double Edge, embora me dê um Recoil, dá muito dano. E é o mais seguro aqui. É uma habilidade Ground, se eu não me engano. É o nome que dá pra isso. Uma habilidade normal. Ih, ele vai dar um Yama agora. Ai, meu Deus, por favor. Não, não, não. Não afete o Sinderace, não afete. Ai, droga. Tá legal. Vou tentar usar esse daqui, mas eu acho que... Ai, não. Full Restore, é sério? Qual é, Rayran? Eu sou muito estupro também, né? Eu fico cuidando essas brechas. Eu vou tomar agora um Licoin muito alto e eu vou ficar em... Tô em Lito. Ai, eu tô também em Sleep. Cara, que droga. Eu tô em Sleep na vida real também. Mas ok. Eu acho que eu posso colocar o Dreddron, na verdade, pra tankar um pouquinho, enquanto eu melhoro a situação aqui do Sinderace. Eu posso tentar manter o Dreddron aqui pra ver o que ele faz, porque ele é tipo água, né? E esse daí, o Torkoal, eu acho que é tipo fogo, se eu não me engano. Body Press. Tá legal. Se eu resistir isso, eu tento usar o Liquidation. É, eu aguentei. Não foi muito boa minha resistência, mas Liquidation. Tomara que isso dê um bom dano nele. Por favor, Dreddron, seja útil pra alguma coisa. Você já foi mais útil. Cara, what the fuck? Eu realmente achava que isso fosse dar hit kill nele. Sério? Ah, adeus, Dreddron. Você fez o que pôde. Cara, sério. Ele já foi tão mais útil. Eu acabei de bater no meu microfone. Tudo bem, meu amigo. Pelo menos você deu um pouco de dano. Pra não dizer que você não fez nada, você deu um pouquinho de dano nele. Pra mim isso já tá mais do que bom, amigo. Pra mim isso já tá mais do que bom. Obrigado pelo seu apoio. Tá legal. O Cinderacer tá nas últimas. O Cinderacer, ele com certeza vai tomar uma coça. Eu acho que a nossa saída é arriscar com o Gorducho. Eu só preciso dar um hit nele que seja efetivo ou sei lá, qualquer coisa. Ele tá com pouca vida. Eu não quero perder todos os meus pokémons só pra um pokémon do Rayhan. Por favor, vamos lá. Sonied, acaba com isso. Vai! Isso! Maravilha. Menos um. Caramba, eu só perdi dois pokémons pra isso, mas tudo bem. Com dois eu quero dizer o Dresmo e o Cinderacer, porque o Cinderacer já tá fora da batalha por enquanto. Pelo menos enquanto ele tá com esse leaf. Vamos agora o Tornator. Eu quero trocar de pokémon. Talvez o Abramonzon ele consiga fazer alguma coisa. Porque só todo tipo dragão no fim das contas. Então, uma hora ou outra o Abramonzon ele vai brilhar. Vamos lá, amigo. É, eu não vou mais ficar falando seu nome. Tá. A minha aposta é que você, uma hora ou outra, vai brilhar aqui. Porque, é, esse cara, ele definitivamente, tipo, dragão. Tipo, todos os pokémon do Rayhan tem que ser. Então, ele vai tomar um bom dano pra gelo do Abramonzon, assim, eu espero. Ah, nada mal, mudando o clima pra granito desse jeito. É, você já disse isso uma vez, Rayhan. Nossa, a batalha foi irada até aí. Eu espero que essa também seja. O Blizzard vai dar um bom dano nele aqui agora. Agora eu espero... Maravilha. Só outro Blizzard, eu já acabo com isso. Mas ele vai mudar o clima de novo pra Sunny Day. Droga! Ah, bom trabalho, Rayhan. Você tirou o que eu mais detesto, que é a chuva de granito. Aí está! Sinta um pouco dos raios solares! Ah, Rayhan, é sério, você é muito mais animado do que o Abramonzon, sério. Ele vai bloquear esse próximo ataque. Nós vamos só dar outro Blizzard. Ou Ice Punch, talvez. Nossa, ele nem bloqueou. Ok, deixa pra lá, eu falei besteira. Menos um. Bom trabalho, o Abramonzon. Você acabou com ele. Tá, ele vai trazer agora um flagão. Com certeza esse daí vai voar agora com a Abramonzon. Vamos lá, amigão. Esse daí já era. Um Ice Punch ou um Blizzard só pra garantir. Vai acabar com ele. Vai dar um super efetivo tão forte, mas tão forte que eu vou ter pena disso agora. Ele vai mudar o clima pra areia dessa vez. Ai, meu Deus. Rayhan, você não para, né? Deixa o vento soprar. Tá legal, vamos só usar o Blizzard aqui e acabar com isso com o Hit Kill. Maravilha. É ridículo, cara. O flagão não vai aguentar nada do meu dono de neve, porque é muito forte. Aqui, eu vou só parar de ficar falando quão fortes são meus pokémon, porque numa hora ou outra eu vou acabar tomando uma coça, mas... Não tem jeito. Eu não consigo ver como essa batalha vai se equiparar com a que eu tive com o Rayhan na última vez. A primeira contra ele, porque... Sério, eu vou colocar o Cinderace aqui só pelo meme, porque... Aliás, só pelo roleplay, porque... Sinceramente... Ele tá dormindo, ele tá com pouca vida. Eu poderia só botar o Abramonzon. Mas eu vou botar o Cinderace, porque eu gosto dele. E ele é forte. E eu acho que esse é o último pokémon dele. Não, não é, droga. Ok. Tá, tudo bem, não tem problema. Não, vamos usar o Dynamax de qualquer jeito. Eu vou... Ai, droga. Posso me arrepender disso, né? Eu vou tentar, de qualquer jeito, derrotar esse cara com o Cinderace no Dynamax. E aí, no próximo turno, eu vou só ter que aguentar os três turnos de Gigantamax dele. Quer dizer, eu tenho o Garadus ainda pra tancar. Pelo menos um hit o Garadus tancar. Eu tenho o Pokémon suficiente. Não tem como eu perder a sua batalha. Meu Deus do céu. Ele virou Dynamax dormindo, cara. Ele tá de olhos fechados. Ai, caramba. É. Eu vou apanhar, talvez. Ai, meu Deus. É sério isso? Cinderace, você já foi melhor. What the fuck? Tá legal. Pra minha... Pra defesa dele. Eu transformei ele em Dynamax com metade da vida. E eu botei ele contra o Pokémon tipo água. Eu não sabia que ele era tipo água. Eu fui estúpido, ok? Desculpa, Cinderace. Ah... O que eu coloco em campo agora? Eu acho que o Abba Masnow, porque... Quando as coisas ficam feias... Um homem de neve aparece para nos proteger. Abba Masnow... Esse é o seu nome. É hora de transformar tudo em granito de novo. Eu achei que ele ia falar alguma coisa, mas não. Eu tenho o Blizzard, mas eu vou usar o Ice Spunt, porque eu só tenho mais duas carras do Blizzard. Eu não quero gastar isso à toa. Ele fez tudo chover agora. Ah, cara. Qual é? Tava praticamente a mesma coisa. Tava chovendo. Tava chovendo em granito. Aí vem a chuva. Hã. Traz pra cá também, cara. Tá mó calor aqui. Toma só esse Ice Spunt. Minha nossa. Toma outro Ice Spunt, só pra você ficar esperto. Ele errou o ataque. É isso. Acabou já. Gondor, eu não acredito que você derrotou o Sinneress dessa forma, cara. Mas é. Agora pode mandar o seu último. Duraludon. Eu sabia que ele ia trazer esse. Você reparou que eu sou o grande Reha, não é? Aquele que derrotará o Leon. Você reparou que eu sou a pequena E, não é? Aquela que foi recomendada pelo Leon. E agora sim, sem mais delongas. Embora eu não tenha um gigante Omex ou Dimex aqui para lutar contra você de uma forma justa. Eu sei que eu vou tomar uma surra. Mas ainda assim, eu vou usar o Blizzard. Eu vou apoiar pra isso, mas traga a tempestade. Meu parceiro vai inundar esse estádio. Ai, meu Deus. Eu tô ferrado. Não tô. Olha essa selfie aí também. Ai, caramba. É um prédio enorme. Eu não gosto da cara disso. Ou melhor. Das janelas disso. Ai, meu Deus. Aí vem. Ai, meu Deus. Eu só tomei. Ok. Um round já foi. Só mais dois. Ele aumentou o ataque dele. Isso é péssimo, cara. Eu vou dar o Blizzard. Ele desviou do ataque. É sério isso? Ok. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que dar uma Hyper Potion. No Abelmo Snow. E tô sempre aqui. Se aumento de ataque não me derritir que eu da próxima vez... Digo, ele não me deu crítico ainda. Se ele com o ataque aumentado me der um crítico, meu amigo, é o meu fim. Por favor, aguenta firme, amigão. Ah, já era. Acabou. É isso. Até mais, Abelmo Snow. O meu as na manga. Foi bom te conhecer, cara. Ai, caramba. Eu não esperava por isso. Ok. Eu tenho mais três Pokémon vivos. Aliás, dois. Porque o Gareth não conta. Ele é um peso morto. Só tá aqui porque ele é bonito. E agora o Gorducho vai entrar em campo. Ele só tem mais um turno de Dynamax. Aliás, de Gantamax. E eu tenho Super Power. Que é uma habilidade ultra forte contra esse cara. Mas ainda assim... Vamos nessa. O rodilho dos dragões chama. Ai, caramba. Eu não sei mais o que esperar. Isso vai dar um dano absurdo. Não vai. Minha nossa. Holy shit. Eu não acredito que a gente aguentou isso. E eu ainda consegui dar um super efetivo nele que tinha uma metade da vida. Meu ataque diminuiu. Minha defesa diminuiu. Mas eu consegui sobreviver ao Gigantamax dele. E é isso que importa. Eu acho que agora eu não tenho com o que me preocupar. Eu posso até arriscar um super... Ai. Eu arrisco. Ai, meu Deus. Eu vou arriscar um super power. Eu não tô nem aí. Eu poderia ir pelo seguro e usar um item mais. Ray Hunt. Eu agora tenho total controle dessa batalha. Eu vou contar com a agilidade do Gorducho. Ai, meu Deus. O que é que eu fiz? Ah, que droga. Eu sou um imbecil. Eu achava que esse era o golpe final. Eu achava que esse era o golpe final. Ai, caramba. Garandos. Tá, tu vai entrar em campo só pra eu... Eu vou tentar dar um dano com o Garandos. Por que não? Eu tenho Corvinite ali. Se o Garandos não aguentar, eu com certeza venho com o Corvinite. Mas... Eu sou muito estupro. Eu realmente achava que aquele seria o golpe final. Mas eu não tinha agilidade o suficiente. O que eu posso dizer? Eu achei que a agilidade que o Duraludon tinha com a giganta Max Zero que fazia ele atacar primeiro. Mas aparentemente não. Ai, meu Deus do céu, Garandos. Como você aguentou isso? Tá, eu vou simplesmente... Eu sei lá. Eu não tenho nada pra usar aqui. Eu vou... Eu vou orar. Eu vou usar o turno dele. Por que não? Vai que ele não usa. Ele usa um buff. Não, ele não usou um buff. Ele só me matou mesmo. Até mais, Garandos. Foi bom te conhecer, cara. Ainda bem que eu ressuscitei o Sinnerace. Por ver as dúvidas. Vamos lá. Agora sim, acabar com ele. Rayhan, você se lembra desse carinha aqui que você botou pra dormir no início? Pois ele tá mais do que acordado agora. E com o Powerball... Ou com o Double Kick. Eu vou usar o Powerball porque é mais forte. Eu vou limpar você do estádio. Diga adeus, Rayhan! Holy shit, cara. Essa não foi, nem de perto, a batalha mais emocionante de todas. Porque a primeira batalha dele foi muito mais emocionante. Mas nós vencemos pela segunda vez o Rayhan. De novo, com o Sinnerace contra o do ano do ano final. Não foi do ano do ano final da primeira batalha. Enfim, vocês entenderam. E o desafiante, conseguindo a vitória. Os meus pokémons e eu ficamos ainda mais próximos e fortes do que antes. Mas você... Você nos superou por completo. Você foi melhor do que eu imaginava. Eu ainda sou bem jovem, mas eu acho que isso mostra o quão nós jovens conseguimos ir tão longe. Nós conseguimos chegar mais próximos ainda de nossos sonhos. E você tem um grande futuro à sua frente. Continue com esse ritmo, garota. Prove ao Leon que ele não é imbatível. Número 420. Desafiante é... Conseguiu chegar ao triunfo. A treinadora que foi recomendada pelo campeão irá agora enfrentar o próprio homem que a recomendou. E esse é o resultado da final. Maravilha. Eu não acredito, cara. Nós vencemos o Rayhan na final e agora... Estamos prestes a batalhar contra o Leon. Campeão dos campeões. Tá tudo bem, hein? Que batalha foi aquela, hein? Eu tava torcendo por você até o final. Ainda assim... Não foi fácil escolher um lado. Afinal... Era entre... O grande rival do meu irmão e você. A minha grande rival. Mas quem será que eu queria que vencesse mais? Ah... Rilabum... É... Eu acho que você tava torcendo pra ele também, não é? É... Eu não poderia concordar mais. Afinal, nós começamos a nossa jornada juntos. Lá em Post Week. Então é melhor você derrotar o Leon, viu? Se qualquer um aqui pode derrotar o campeão imbatível... Esse alguém é você. Rilabum... Eu vou tentar parar de dubloss, Pokémon. Eu acho que a nossa pressão não poderia estar mais alta agora pra enfrentar o Leon. Bom... Eu vou terminar esse episódio por aqui, pessoal. No próximo nós enfrentaremos a nossa última batalha de ginásio contra o imbatível campeão Leon. E eu mal vejo a hora. O hype tá lá em cima. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. A quem apoia o canal sendo membro Fetal Thief. Muito obrigado. Então, ao Soratari. A Lobino Taquinha. Ao Gas Spider. A Panda Pop. A Ma. Ao Red Slander. A Kirigiri Mastermind. Ao Young Spray. Ao Skull. Ao Shuikit. Depoteiro e Mark. É... Eu não me lembro do nome de todo mundo. É difícil, mas... Muito obrigado, pessoal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.